Na autoridade do nome do Senhor Jesus, na unção do Espírito Santo, nós abençoamos você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não importa a sua religião, não importa a sua condição social, não importa a sua raça, não importa a sua opção de vida, de sexo, não importa absolutamente nada, se você é gay, se você é lésbica, se você é uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal, não importa nada disso, porque Deus, quando olha para você, ele vê em você um ser humano, uma alma, uma alma carente, uma alma aflita. Você, quando nasceu, você não nasceu dessa forma como está hoje, vida destruída, fracassada, acabada. Não. Quando você nasceu, você nasceu como todas as crianças, inocente, pura. E Deus vê você como uma alma que, por conta das circunstâncias, tem feito de você uma criatura sofrida. mas ele enviou Jesus, a oferta das ofertas, o sacrifício vivo, o dízimo de Deus, para estender a mão para você agora, aqui e neste momento. Então, em nome do Senhor Jesus, seja livre, seja livre dessas mazelas, dessas aflições, dessas angústias, seja livre dessa turbulência que envolve a sua vida, porque em nome do Senhor Jesus, nós temos acesso, ou direito acesso, a presença do Deus Todo-Poderoso, o Eterno Pai. Portanto, em nome do Senhor Jesus, seja livre, seja abençoada, a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, em nome do Todo-Poderoso, seja livre e quem crê diga amém. E graças a Deus. Voltamos agora. a falar sobre essa decepção que teve Josué diante de inimigos tão frágeis, tão fracos. Ele perdeu a batalha. Quer dizer, os seus homens perderam a batalha. Perderam a batalha por quê? Porque, primeiro, tinha um erro, tinha um pecado escondido dentro dos filhos de Israel. Tinha alguma coisa que transgredia a palavra de Deus. Quando a gente está com armas, quando a gente usa armas do diabo, como a mentira, como o roubo, o engano, a hipocrisia e coisas dessa natureza, a gente não pode lutar contra ele, porque nós não podemos usar as armas dele. Nós temos que usar as armas de Deus, que é a fé, e viver a vida de acordo com a nossa crença, de acordo com a palavra de Deus. O povo de Israel subestimou os seus inimigos, achando-os muito frágeis, fracos. Então, consequentemente, por estar vivendo no pecado, ele veio deparar com uma grande derrota. E Deus falou para Josué, olha, Josué, você está aí prostrado, mas o povo de Israel está errado. Aí, olha só o que Deus fala, olha só o que Deus diz para Josué. Olha, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu gosto dessa expressão, Deus de Israel, porque o Deus de Israel é o Deus de coisas gloriosas. Então, ele diz assim, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Olha que palavra, minha amiga, meu amigo ouvinte, que mensagem, que coisa grandiosa, que segredo para a gente conquistar, que segredo que Deus nos dá para a gente ser forte diante de qualquer inimigo, seja fraco, seja na mesma proporção de força, ou seja muito mais forte do que nós, não importa. Nós temos mais força, mais poder do que qualquer inimigo, inclusive até o mesmo próprio Satanás em pessoa, quando nós estamos ligados com Deus, quando nós estamos enquadrados na sua palavra, quando nós estamos caminhando de acordo com a sua palavra, o seu caráter, caminhando de acordo com a integridade, com o comportamento exemplar, vivendo a vida pautada na palavra dele, nos conselhos dele. Você sabe, a palavra de Deus é como uma receita, minha amiga, meu amigo ouvinte. Uma receita de um bolo, uma receita de uma comida gostosa. Por exemplo, você tem a receita de um bolo. E se você cisma de acrescentar alguma coisa a mais nessa receita, ou diminuir, então, quando você tirar o bolo do forno, você vai ter um tijolo, não é verdade? Vai ter uma coisa assolada. Lá diz a receita, três ovos batidos, três xícaras de farinha de trigo, suponhamos, um copo de leite, duas colheres de açúcar, etc. Então, está lá, tudinho bonitinho. Uma pitada de sal, bate durante muito tempo até a massa ficar bem pegada uma na outra, ficar bem de acordo com o que se pretende fazer. Depois leva no forno durante 30 minutos, 15 minutos, sei lá. Mas aí você cisma de fazer de maneira diferente. A receita diz três ovos, você bota quatro. A receita diz lá três xícaras de farinha de trigo. Você põe, ah, vou botar cinco xícaras. Ou então, pega o saco de farinha de trigo, vai despejando assim, de acordo com os seus olhos. Ora, minha amiga, na hora que você vai tirar aquilo do forno, você vai ver um tijolo. Assim também é a vida cristã. Você pega a Bíblia e aqui diz para você andar na verdade, na integridade, viver e ter uma vida pautada de acordo com o caráter de Deus. Mais você vive de acordo com os seus próprios desejos, suas próprias cobiças, as suas mentiras, mentirinhas, mentironas. Vive com enganos, com coisas erradas, prostituições e outras coisas. Mas, ora, qual é a vida que você quer ter? Uma vida abundante que Jesus prometeu? Não, você não quer isso. Você pode até querer, mas você não vai poder ter. Não vai poder ter porque simplesmente você ultrapassou a receita. Você saiu fora do contexto do caráter de Deus. Minha amiga, Deus fala muito claramente aqui. Há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes, não arrancardes do vosso meio as coisas condenadas. Quer dizer, ele não podia vencer porque tinha coisa condenada no meio dele. E olha, preste atenção, minha amiga. O que acontece, meu amigo ouvinte? Você quer vencer pela fé. Então, você usa a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, para vencer, para confrontar o mal, para confrontar a mentira, para confrontar o diabo e todo o seu inferno. As maldades, as perversidades. Mas, quando você vai em luta, sai a luta, sai em campo, na luta, contra os seus inimigos, você usa de mentira, você usa de engano, você usa de hipocrisia, você usa daquelas armas que o diabo tem inventado. Conclusão, você vai perder a batalha. Você vai perder, vai perder. E Deus não vai poder lhe fazer nada, não vai poder lhe ajudar. Porque se você pensa que Deus vai apoiá-lo nos seus erros, você está muito enganado. Deus não pode ser conivente com os nossos erros. Até porque o diabo iria cobrar dele. Ué, o senhor não fala a verdade, como é que o senhor está apoiando uma pessoa que está falando a mentira? Então, a pessoa que está na luta contra o inferno, ela perde a batalha. Embora tenha todo o poder para vencê-lo. Mas, não pode vencê-lo enquanto a sua vida está dentro de um contexto errado. Você sabe o que eu estou falando. Eu não sei, não estou condenando, não estou acusando. Eu apenas estou aqui colocando a mensagem. Mas, você sabe se está certa, se está certo ou se está errado. Se você está se prostituindo. Se você está vivendo uma vida errada. Uma vida que você sabe que está errada. Como é que você quer vencer pela fé, minha amiga? A fé é algo sublime. A fé sobrenatural vem do Espírito Santo. É Deus dentro de nós. E como que a gente pode usar algo de Deus, estando com o coração maculado pela falsedade? Como? É impossível. Eu cresci em meios de muitas brigas, vendo meus irmãos brigarem. E com isso, eu fui me tornando uma pessoa agressiva, triste, angustiada, deprimida. Eu não tinha felicidade por ver a minha família daquele jeito. Sempre brigando. Na hora do jantar, era prato, era panela que voava. Então, eu ficava... Eu cresci vendo isso. Então, com isso, eu me tornei muito doente. Eu não tinha ânimo para nada, não tinha vontade de sair de casa com isso. Fui me tornando muito dependente da minha mãe para tudo. E eu passei a ter problemas, depressão. Tomava remédios fortes, que ela me levava ao médico. E os médicos me davam remédios fortes. Eu tomava esses remédios, não tinha melhora nenhuma. Eu achei que, casando, eu ia solucionar os meus problemas. Mas não foi assim que aconteceu. Foram piorando. Aos 18 anos de idade, eu me casei. E a situação continuava a mesma. Eu era muito agressiva, muito doente, muito nervosa. Qualquer coisinha, eu brigava com o meu esposo, com os meus filhos. Tinha fortes dores de cabeça constantes. Onde eu tomava vários medicamentos e não tinha solução. Não tinha remédio que curasse a dor de cabeça. E com essa dor de cabeça vinha vômitos. Eu preferia ficar num quarto escuro, porque eu não conseguia ver a claridade. E foi assim que minha tia me mandou uma carta de Rondônia. Que era pra minha mãe estar me levando à primeira igreja universal do reino de Deus. A primeira que eu encontrasse no bairro, mais próximo de casa, que era pra ela me levar. E aí eu fui. Minha mãe me chamou. Nós fomos. E chegando lá, eu vi as pessoas comentando sobre o Espírito Santo. Aí eu falei, não, é isso que eu preciso. É isso que eu tô vazia. É de Deus, do Espírito Santo. Que eu tô vazia. Eu tô precisando do Espírito Santo na minha vida. E aí eu passei a ter sede. Eu almejava ter um encontro com Deus. De ser revestida mesmo com o Espírito Santo. Pra haver uma transformação na minha vida. E foi assim que eu passei a fazer. Todos os dias, até em casa mesmo, eu buscava. E foi aí que eu tive mesmo um encontro com Deus. Que eu recebi o Espírito Santo. Que foi algo maravilhoso na minha vida. Que eu senti algo que eu nunca havia sentido na minha vida. Que foi uma experiência muito grande na minha vida. Que aquele vazio que eu sentia, eu vi que saiu tudo naquela hora. Eu me tornei uma pessoa mais feliz. Naquele dia eu saí de lá radiante, feliz, alegre. E a partir daí, foi mudando tudo. As pessoas mais próximas de mim, como meu marido e meus filhos, viram em mim uma transformação muito grande. Você mudou, mãe. Você tá diferente. Eu mudei o meu comportamento. Não tinha mais vontade de usar roupas chamativas, de chamar atenção. Eu passei a me arrumar mais. Porque eu não tinha nem vontade mais pra me arrumar. E eu passei a me arrumar. Com isso, o Espírito Santo me curou. Me libertou de todas as doenças que eu tinha. A depressão, a angústia. Aquela tristeza que eu tinha saiu. A dor de cabeça, nunca mais senti. E o meu casamento também foi restaurado, foi mudado. Então, tudo isso foi muito gratificante. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz por ter o Espírito Santo. Por ter tido um encontro com Ele. Porque foi Ele que me mudou a minha vida. Seja você também uma das pessoas que receba o Espírito de Deus às quartas e aos domingos. Reuniões especiais para aqueles que desejam uma nova vida. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. E estaremos amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá.